Já me assustou aqui o negócio. Olha o jeito que vem a hambúrguera. Mandou molhos caseiros da casa. Três na farta de um. Ketchup e maionese da ajuda. Vamos pesar. Ele é um cachorro-queite de 28 reais. Porém, tá pesando 545 gramas. É bem avantajado. Olha, mandaram papelzinho pra limpar a boca. Mas cuidadosos. Esse já veio as duas metades separadinhas. Tem milho e azeitona, batata palha. Tem aquele molinho com frango. E tem bacon também. Só não veio queijo, que nos outros vieram. Mas eu concordo com cachorro-queite vim sem queijo. Também vieram duas salsichas. Olha que beleza. Bem caprichadão. E vamos pro que interessa. Esse foi bem prensado. Tá bem amassadinho. Tem o molho com frango no meio. Porém, eu tô sentindo ele um pouquinho seco. Vamos provar o molhinho caseiro da casa deles. Esse aqui já é um molho verde. A textura do molho tá bem boa, ó. É um molho bom, agradável. É um molho de alho com ervas verdes. Tá gostoso, tá saboroso, tá agradável. Pra mim, ele fica com uma nota 9. E eu compraria de novo. É um bom hot dog. E eu tô sentindo ele. Você viu que tem algo muito� advantageante. Tá digamos pra mim. Você tem algo que eu tenho feito aqui. Você tem tal noite. E aí